Vocês já ouviram falar de Underlust? Underlust foi um universo alternativo de Undertale, criado mais ou menos lá em 2016, na época que o jogo ainda estava fazendo muito sucesso, pela autora NSFW, Cherry Cave, que postava os desenhos dela no Tumblr na época. A produção desse universo alternativo se estendeu mais ou menos de 2015, 2016, até meados de 2019, onde ela teve que parar por conta de problemas pessoais. Esse universo alternativo, desde a época que ele foi lançado, ficou dividido entre dois grupos de pessoas, as pessoas que odiavam a proposta e as pessoas que adoravam. E também tinha aquele terceiro grupo que falava que odiava, mas que não entendia realmente sobre o que se tratava todo esse universo. Apesar de ter um enredo muito bom, os assuntos tratados lá dentro geraram muita polêmica, principalmente com a preocupação de como a autora estava lidando com esses tópicos dentro da obra. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então, assim, pode sentar, pode arrumar cadeirinha, se acomoda, porque a gente vai ter que falar sobre o universo, falar sobre os personagens, sobre a história, e depois nós vamos falar sobre a autora, sobre as polêmicas que ela se envolveu, o que ela fazia e como que ela reagiu a tudo isso. Enfim, a treta da época. A Shame Cave estava lá brincando com os amigos quando eles acabaram falando sobre e se existisse um universo onde todos os personagens agissem que nem o Metatom, menos o Metatom. E, assim, ela achou essa ideia muito engraçada e resolveu passar pra frente, só que depois ela pegou essa ideia e transformou em algo bem mais profundo, falou de tópicos bem mais sérios. Até hoje ele gera polêmica porque é um universo com toda certeza pra maiores de idade, por retratos de assuntos muito pesados, fala de coisas muito sérias e também tem um pouquinho de conteúdo maduro, se é que vocês me entendem. Mas tá bom, vamos lá sobre o que é essa história toda. O que aconteceu foi basicamente o seguinte. Aconteceu aquela guerra entre os humanos e monstros, do mesmo jeito que aconteceu no jogo original. Os monstros foram banidos para debaixo da terra e os humanos ficaram lá em cima. Nisso, os monstros ficaram presos no subsolo e, de alguma forma, a taxa de fertilidade estava muito baixa. Os monstros não estavam tendo mais filhotes. O rei Asgore ficou muito preocupado com isso e aí aconteceu a queda da Kara no subsolo. E até hoje essa parte da Kara é muito debatida porque a forma que a autora contou essa história ficou muito estranha e então os fãs pegaram e modificaram um pouco pra poder fazer mais sentido, ficar mais aceitável. Mas basicamente é. Na versão original, a Kara caiu lá no subsolo e aí o prazer que ela sentia a um dos monstros, né? Esse sentimento que eu não concordo muito porque eu não acho que a Kara seja uma personagem que devia ser vista nessa forma já que os personagens têm por causa do jogador e não por causa da Kara, mas tudo bem. Passando aqui rápido pra avisar que eu parei a gravação e agora eu tô gravando uns dias depois. Então, se vocês notarem que o meu tom de voz tá diferente, eu tenho um ruído diferente no fundo, é porque eu estou gravando no meu quarto e de madrugada. Mas enfim, voltando a explicar a história desse universo, o Gester, ele confundiu esse prazer, esse suposto prazer que a Kara sentia aos monstros com luxúria. E assim, ele extraiu essa luxúria, entre aspas, do corpo dela e criou um jeito de injetar nos monstros assim como a Alphys fazia com a determinação no Undertale original. Aparentemente, o Rei Esgore estava também ajudando em tudo isso. Ele estava apoiando essa coisa do Gester, quem sabe, até acompanhando o processo, só que a autora nunca realmente se aprofundou nessa parte da história porque não chegou no ponto de desenvolvê-la. Então, a gente não tem certeza. Porém, o plano era que injetassem essa luxúria nos monstros e assim os monstros se tornassem mais férteis, consequentemente. E assim, a parte estranha da Alphys começa a ir porque, ao invés de deixar o subsolo apenas mais fértil, mudou completamente o funcionamento dos monstros lá embaixo. mudou completamente o comportamento deles. E assim, é aí que começa todo o problema desse universo. Assim, de início, né? A ponta do iceberg é esse, depois eu vou começar a mergulhar mais a fundo. Porém, é daí que começa o problema e daí que traz o nome Underlust pra dentro da história. Porque, ao invés dos monstros se tornarem mais férteis, apenas, os monstros ficaram sedentos, ficaram incontroláveis por... Você sabe o quê? E assim, só de você escutar isso, esse início você já pensa, meu Deus, que coisa mais errada, que coisa absurda. E realmente é algo muito absurdo. E aí você logo começa a pensar em... naqueles conteúdos maduros que faziam sobre Undertale e tudo isso. Só que o foco desse universo não era exatamente o conteúdo maduro. Quer dizer, até que tinha. Até tinha. Mas depois eu falo disso. O foco principal eram as consequências que esses problemas traziam pra dentro desse universo, consequências inspiradas em problemas da vida real, só que lá dentro. Ao invés de ser uma história só sobre conteúdo maduro, sobre aquele tipo de conteúdo que você está esperando, como outros comics da internet exploram, que é o famoso Undertale, infelizmente. O Underlust, na verdade, explora consequências desse problema. Por conta da exposição de um mundo que funciona dessa forma, uma sociedade fechada, no caso, porque não é muito bem um mundo. Eles são presos no mesmo lugar, convivendo com as mesmas pessoas, lá no subsolo. Então, mostra muitas consequências de como que é viver em um mundo, entre aspas, onde as pessoas são assim. E aí, por conta disso, os personagens, quase todos, se não todos, têm traumas muito sérios. O Metaton, que é meu favorito, ele sofreu aquele tipo de violência. E ele se tornou uma pessoa muito mais fechada, uma pessoa muito mais insegura. E a gente vê ele superando isso durante o comic. Já o Papyrus, ele faz aquele tipo de serviço que você está imaginando. E ele demonstra que não gosta muito disso, porém ele se adaptou a essa realidade, ao mesmo tempo que é implícito que o Sans faça a mesma coisa, entre outros personagens. Só aí já é possível entender qual que é a problemática desse assunto todo, porque que ele é dividido em dois tipos de público diferentes, os que amam e os que odeiam. Porque, ao mesmo tempo que ele é um universo que é feito, baseado em um jogo, com um público muito infantil, com personagens muito inocentes, e isso é um tanto perturbador, porque esses personagens são colocados em situações de estresse, situações maduras, coisas que não seria muito bom, não seria muito legal ver aqueles personagens originais passando. E eu concordo bastante com isso, eu entendo com quem não goste. Mas também tem aquele outro lado daquele público que se identifica com alguns personagens, se sente representado por personagens, sente que, muitas das vezes, tocam no assunto de uma forma que a pessoa se sinta tocada, que se importe com aquele assunto. E isso causa uma certa identificação e por isso existe o público que também gosta. Eu poderia continuar seguindo esse rumo e poderia continuar falando mais detalhadamente o que aconteceu, porém, como eu comecei a contar a história, eu vou terminar e vou contar detalhadamente sobre os personagens para depois passar para a parte da problemática, porque eu sinto que aí eu vou poder dividir o vídeo direitinho em duas metades e vai ser mais fácil para vocês julgarem se isso é certo ou errado depois de já ouvirem a história e conhecerem os personagens, obviamente. Eu fiquei um pouco na dúvida se eu deveria começar a explicar o comic principal primeiro e depois passar para os comics secundários, ou se eu deveria fazer na ordem de postagem dela e como ela foi introduzindo para a gente. Mas como o universo está incompleto e nunca chegou a ter realmente uma história concreta, eu vou preferir passar pela ordem de postagens porque foi o que ela foi mostrando para o público dela aos poucos e foi assim que as pessoas foram conhecendo os personagens e se popularizando eles aos poucos. E como eu disse, ela começou com essa ideia quando ela postou essa brincadeira que ela tinha feito com os amigos, que era imaginar um universo onde todos os personagens agissem como o Metatom, exceto o Metatom. O que é um pouco estranho porque eles não agem que nem o Metatom porque o Metatom de Undertale ele só é um pouco mais extravagante, porém ele não é tão promíscuo quanto os personagens de Underlust. Mas tudo bem, fazer o quê? Teve um ponto em que ela postou os designs dos personagens principais e aí depois disso o pessoal saiu perguntando para ela coisas no privado que era o famoso modelo de Ask do Tumblr onde você podia mandar uma pergunta para a pessoa como se fosse aquela caixinha de pergunta da rede social com i e aí aquela pessoa responde tanto você pode escolher tanto a opção anônima quanto a opção de deixar o seu perfil exposto mas enfim, eu sei que perguntaram para ela a partir do design que ela postou dos personagens perguntaram para ela por que o Metatom está com a alma rachada e aí ela fez um comic inteiro só falando disso quer dizer, não um comic inteiro um curta, digamos assim porque se for comparado ao outro comic que ela fez depois é só um pedacinho mas enfim, é um comic meio gráfico eu acho que entre todos os comics ela postou dentro do universo de Underlust exceto os comics de conteúdo maduro que terror meu Deus ela postou esse daí e ele tem um conteúdo gráfico bem pesado então assim se vocês quiserem dar uma olhada eu sugiro vocês prestarem atenção nos gatilhos porque é algo muito pesado mesmo tem cenas gráficas de violência agressão e aquela vocês entenderam do que eu estou falando é um assunto bem pesado então eu prefiro não falar no Youtube para que o meu vídeo não tenha consequências não tenha não seja, sei lá derrubado sei lá vai saber mas é um capítulo bem pesado então tomem cuidado caso vocês queiram ler essa história por completo porque pode ser sensível para algumas pessoas mas enfim a história do Metatom é que ele antes era aquele robô quadrado de entretenimento que vocês conhecem do Undertale e aí ele queria atingir um público maior então ele pediu a ajuda da Alphys que provavelmente já ajudou ele antes na construção do robô ajudou ele a se tornar entre aspas famoso porque por conta do público procurar outro tipo de conteúdo que ele não conseguia entregar ele não era tão famoso assim mas eu vou falar disso agora ele queria subir essas visualizações dele ele queria aumentar o público atingindo de outra forma e aí a Alphys sugeriu que ele trocasse de corpo e se adaptasse para um corpo muito mais diferente vocês entendem do que eu estou falando então ele se tornou aquela versão do Metatom X só que a gente não tem certeza se realmente Alphys adicionou características mais maduras para ele ou se ela só simplesmente fez ele do jeitinho perfeito que ele era em Undertale o que aconteceu foi que ele apresentou o programa dele muito contente que ele tinha alcançado um público enorme e ele achou que a vida dele ia mudar para melhor só que nessa mesma noite um grupo de fãs acabou encontrando ele atrás do show na hora que ele estava saindo e bateram nele e fizeram aquela coisa sem consentimento então ele ficou muito traumatizado com isso Alphys ajudou ele a se recuperar ela consertou as partes quebradas só que teve muita coisa que ela não conseguiu restaurar entre essas coisas o olho dele quebrado e a alma que não pode ser consertada por meio de reparo de laboratório é algo que é como se fosse um trauma na pessoa e que é um milagre até que o Metatom tenha sobrevivido quanto a isso porque foi algo muito pesado a ponto de danificar a alma dele e depois disso ele criou um bloqueio muito grande com as pessoas ele criou um trauma de aparecer perto dos outros monstros mas ele continuou com esse sonho de se tornar um apresentado grande de TV e muitas das vezes com a premissa de educar o subsolo mostrar para eles que a vida não gira só em torno da luxúria que eles podem se portar com outros assuntos também só que a única coisa que aconteceu é que ele virou chacota entre os monstros e aí eles ficavam fazendo comentários pesados com ele ficavam fazendo comentários invasivos com ele porque é claro vai sempre ter dentro desse universo e isso deixa ele completamente desconfortável porque dá memórias daquela noite e o Metatom vive num ciclo terrível de tentar ajudar as pessoas tentar fazer fazer uma mudança no subsolo mas fracassar terrivelmente porque as pessoas não respeitam ele e não o veem como uma pessoa e sim como um objeto essa aversão que ele tem ao estado atual do subsolo provavelmente não vem nem desse trauma que ele sofreu mas sim pelo fato de que fantasmas eles não conseguem ser injetados luxúrias justamente porque eles não tem parte material parte física no corpo deles então assim nem ele nem os primos dele foram injetados essa luxúria e isso nos leva a outro personagem da história que é um personagem menor o Napstablook mas que vale a menção que por conta do primo dele ter ido embora ele acabou se afundando no mundo das drogas que é uma outra história bem mais pesada e assim a gente realmente não teve um grande aprofundamento na história do Napstablook só sabemos disso e muitos fãs já teorizaram que talvez ele tivesse ficado tão mal assim porque de alguma forma ele sabia que o Metatron na televisão era o primo dele e que ele viu a mudança que o Metatron teve de um dia para o outro se tornou primeiro aquele robô simples depois um robô bem mais maduro fisicamente e depois novamente um robô inseguro e envergonhado com o corpo aparentemente modificado então eu acho que ele ligou os pontos e pode ser uma das causas da tristeza na vida dele a preocupação que ele tem pelo primo dele porém isso nunca foi confirmado pela autora é apenas uma teoria aceita entre os fãs e que eu concordo plenamente talvez ele sinta a culpa por ter deixado o Metatron ir e passar por todo esse problema toda essa frustração porém nunca vamos saber outro personagem também que tem um papel muito importante dentro da história é o Papyrus que está ligado diretamente com a história do Metatron e ele e o Metatron eles foram desenvolvidos mais ou menos no mesmo comic e o Papyrus ele trabalha com aquele tipo de trabalho onde você contrata a pessoa a pessoa fica com você por uma noite você paga a pessoa e geralmente não vê aquela pessoa mais então ele trabalha com esse tipo de coisa e até então ele parece ser um personagem muito adaptado a isso muito acostumado a tudo isso só que depois de um tempo que você lê o comic você descobre que a alma dele tem danos físicos porque ele se sente traumatizado ele se sente pressionado a fazer essas coisas não é algo que ele quer fazer é algo que ele faz para ganhar a atenção das pessoas porque o sonho dele é entrar para o Arém Real que não é guarda real chega a ser até um pouco engraçado mas enfim Arém Real da Undyne e ele quer poder atingir essa meta que é poder ser amado pelas pessoas ser adorado por todos só que ele não consegue isso e ele só fica lá se torturando e fazendo isso repetidas vezes trabalhando com isso que obviamente faz mal para ele que é uma pessoa muito sensível dentro de um dos comics mais famosos desse universo que é conhecido como Comic Under Lust Papiton porque não tem um título a autora explora o que aconteceu com esses dois personagens depois e assim resumidamente acontece um romance muito fofo entre o Metatom e o Papyrus que foi o comic que inclusive me convenceu a começar a gostar desse chip porque antes eu não achava que fazia sentido agora que eu li eu acho e adoro os dois juntos porém como eu estava dizendo eles dois começam a conversar o Metatom ele está sendo passando por uma humilhação no programa dele com várias pessoas fazendo comentários pesados sobre ele e ignorando o que ele fala no palco então ele começa a chorar por causa do gatilho do trauma e aí o Papyrus liga pra ele e ajuda ele no show e isso deixa ele bem mais confiante bem mais contente e o Papyrus começa a trocar cartas com ele frequentemente falando que é o fã número um do Metatom que adora o programa dele o que realmente não é mentira porque pelo que parece o Papyrus assiste o programa dele faz um tempo então eles começam a ficar próximos até que um dia o Metatom responde a carta dele e aí o Papyrus diz que vai encontrar ele no próximo show e naquele próximo show ele descobre a verdadeira identidade do fã número um que é o Papyrus e o Papyrus marca um encontro pros dois saírem juntos enfim nesse encontro eles se conhecem bem melhor e até se apaixonam o que é algo bem rápido mas ela era uma autora independente fazendo um comic desse tamanho que provavelmente gastou vários meses pra poder produzir então assim pra gente parece que a história foi muito rápida e que aconteceu em um dia mas pra ela tava acontecendo há meses então acho que o mínimo que ela poderia fazer é criar pelo menos um romancezinho entre os dois vai a gente até que perdoa mas enfim eles se aproximam se apaixonam um pouco desenvolvem um romance e aí aqueles dois caras que fizeram aquilo com o Metatom que criaram aquele trauma nele aparecem querendo fazer isso de novo eles acabam batendo no Papyrus acabam coagindo o Metatom até um ponto que o Metatom fala que cansou disso e ativa sua forma Neo e se defende desses caras e acaba ofendendo o Papyrus falando coisas horríveis sobre ele sobre o trabalho dele que pessoas como ele eram responsáveis pelo que aconteceu com o Metatom e isso deixou o Papyrus muito mal só que depois que o Metatom retoma a consciência e que aqueles caras vão embora ele se arrepende do que ele fez e o Papyrus ele desmaia o Papyrus carrega ele de volta pra casa no caso o Metatom desmaia o Papyrus carrega ele de volta pra casa do Papyrus mesmo e lá eles conversam sobre isso o Metatom pede desculpas e é onde o Papyrus revela o seu trauma e aí que eles dão um beijo finalmente e acaba que a autora promete que vai ter um próximo encontro porém nunca aconteceu porque ela nunca desenvolveu esse segundo comic mas é esse basicamente é o comic Papyrus essa é a história dos dois os personagens do Papyrus e do Metatom nesse universo eles têm uma dinâmica muito interessante porque ao mesmo tempo que o Metatom é um personagem muito traumatizado e que ele é super inseguro com o corpo dele com as outras pessoas o Papyrus é um personagem bem sensível e que está adaptado a essa forma de mundo porém ele ainda se machuca com essas pessoas então ele respeita o Metatom por ser uma pessoa gentil e o Metatom respeita ele pelo Papyrus ser uma pessoa gentil e acaba que os traumas dele se interligam e um ajuda o outro o que é algo simplesmente muito fofo eu amo esses dois enfim eu vou parar de falar só deles porque se depender de mim o vídeo inteiro vai rodar em torno do quanto eu amo esses dois personagens então a gente vai passar para os outros porque é importante englobar todo mundo dentro dessa história inclusive eu ainda tenho que falar sobre a treta sobre o que aconteceu com a autora enfim outros personagens que tem um problema muito grande dentro dessa trama toda são o Esgur e a Toriel porque antes quando eles caíram no subsolo eles eram um casal eles estavam juntos e o que eles mais queriam no mundo era um herdeiro tanto o Atoriel que queria ser mãe tanto o Esgur que queria ser pai e ter um herdeiro para o trono só que a Toriel ela acabou perdendo esse bebê e isso deixou ela traumatizada ela se sentia incapaz de continuar sendo uma rainha então ela fugiu para as ruínas lá ela mergulhou na própria tristeza sentia que ela não era digna para ser uma rainha sentia que não era digna para ser mãe sentia que não merecia amor das pessoas não merecia respeito e basicamente é nisso que gira o personagem da Toriel sofrendo por algo que não foi culpa dela já o Ezber nós não sabemos direito o que aconteceu com ele porque a autora não chegou a se aprofundar nesse assunto só que muitos fãs acreditam que ele provavelmente perdeu a esperança provavelmente não via mais perspectiva de futuro e tentava sentir ao menos um pouco de alegria e felicidade com criações como o Harren Real que seria substituto da guarda real dentro desse universo que eu já falei a respeito e assim coisas como essa manteriam ocupado no tempo livre para que ele não focasse na própria tristeza por ter perdido seu filho e por ter perdido sua esposa também bom e a partir da história da Toriel a gente chega em dois personagens que eram para ser os protagonistas desse universo só que a autora só fez um comic muito curto sobre eles que não aprofundou muitos personagens então nós não sabemos ao certo quais as intenções com eles dentro dessa história mas esses personagens são o Frisk e o Flowey que na verdade é chamado de Rosie dentro dessa história Frisk é um personagem assexual a gente não sabe se ela realmente escolheu um gênero para esse personagem ou não porém a Frisk a intenção desse personagem dentro da história é conversar com os monstros ajudar eles a superar os seus traumas ajudar eles a superar esses problemas mostrar para eles que viver assim não é o único caminho eles podem viver assim claro porque eles têm toda a liberdade deles porém se isso faz mal para eles eles podem seguir em frente e tentar fazer outras coisas não é a única coisa que existe no mundo enfim um terapeuta outro personagem é o Rosie que foi criado a partir da poeira do Ezreal que ao invés de cair em um campo de flores douradas caiu em um campo de rosas que fica embaixo daquele buraco onde os humanos caem enfim o Rosie nasceu de lá e lá ele se encontrou com a Frisk aí ele disse para a Frisk que não sabia de onde veio não sabia quem ele era então os dois toparam de andarem juntos e se considerarem irmãos daqui para frente eu não entendo muito bem qual o papel do Rosie dentro dessa história a não ser ser um amigo para o protagonista mas enfim é uma história triste de qualquer forma e é um personagem que está aí né completa o universo nós também temos a Undyne e a Alphys que são duas personagens desse universo que também não tiveram a história muito aprofundada só que os fãs pessoalmente acreditam que o problema delas é que elas não podem assumir um relacionamento sem serem julgadas pelas pessoas não por conta da sexualidade porque eles não se importam com isso lá no subsolo mas sim por conta de ser um relacionamento sério que provavelmente é motivo de grande piada dentro daquele universo que elas vivem e agora chegou a hora de falar do homem aquele homem o mais temido de todas as edições do bebê é óbvio que o Sans e ele também é o personagem mais distorcido dentro dessa obra inteira o Sans trabalha no Grilby's que dentro dessa obra é na verdade um clube de strip ao invés de uma lanchonete e lá ele é apaixonado pelo Grilby o atendente e a grande frustração dele dentro dessa história é que aparentemente ele apesar de saber de todos os universos apesar de saber das outras versões da história e nenhuma delas ele fica com o Grilby's eu não sei vocês mas isso soa um pouco estúpido se comparado aos outros traumas dentro desse universo pausa pra mostrar pra vocês a impressora e a folhinha que eu imprimi com os adesivos que eu ia usar nessa página tudo bem vamos voltar a explicar como eu estava dizendo soa um pouco estúpido dizer que esse é o problema do Sans dentro desse universo já que todos os personagens lidam com coisas muito sérias e a única raiva que ele tem lá dentro é frustração amorosa muitos fãs resolveram pegar o Lust Sans e isso é um outro problema que eu vou entrar a fundo daqui um tempinho mas eles simplesmente distorciam o personagem do Lust Sans e colocavam junto das outras A.U porque simplesmente o Sans sempre foi o mais popular é indegável isso só que ele fazia parte dessas outras desses compilados de A.U desses crossover e eles sempre faziam ele como um personagem pervertido e tudo mais e tipo assim o Sans realmente nunca teve o Lust Sans nunca teve um aprofundamento de personagem nem por parte dos fãs que distorciam ele da obra original e nem por parte da criadora que realmente resolveu não criar algo muito sério para ele nas artes entre aspas oficiais desse universo que foram feitas pela própria autora dele o Sans nunca se demonstrou infeliz com a situação do subsolo nunca se demonstrou infeliz com a posição que ele se encontrava mas o Papyrus também não só que a diferença é que o Papyrus depois mais tarde mostrou que era tudo uma atuação e que na verdade ele se sentia desconfortável só que ele não podia fazer nada porque ele tentava atingir o objetivo já o Sans não ele nunca reclamou de nada disso quer dizer é um personagem que tem total direito de fazer isso e não se sentir desconfortável nessas situações só que eu sinto que dentro de uma história onde tópicos sérios são tão lidados e personagens com traumas devido a todo esse acontecimento são tão constantes eu acho estranho que o Sans que é o personagem mais popular não sofra com nada muito sério a não ser desilusão amorosa e outra que não é nenhuma desilusão amorosa já que mais tarde o Bilby vai lá e corresponde ao amor dele mais tarde no comic de Papyrus então tipo assim simplesmente não faz sentido houveram alguns fãs que gostavam muito dos Sans da Zaúz e faziam o crossover e tudo mais que pegavam o Lust Sans e colocavam ele como traumatizado com situações de a mesma situação do Metatom que é aquele tipo de violência que eu prefiro não falar porque é algo muito pesado pra falar aqui no Youtube só que muita gente pegava e dizia que ele sofria disso e que ele estava magoado com isso enfim passava pela mesma coisa que o Metatom passava e eles criaram uma fanfic um universo alternativo em cima de Underlust e distorceram o personagem e simplesmente eu não entendo mais qual que é o foco do Lust Sans porque ele é feito pra representar esse universo que ao tempo todo tenta se provar pra fandom que não é só conteúdo que é invertido e sim um conteúdo profundo porém o personagem principal no caso o personagem com mais visibilidade que é o Sans simplesmente não tem nenhum aprofundamento no personagem dele ele é um personagem só pervertido e eu acho que causa uma má impressão da A.U. mas enfim ele não tem um trauma engraçado porque ele deveria ser o personagem mais popular ele é o personagem mais popular e a autora não resolveu não colocar um trauma nele que poderia dar uma profundidade pra esse personagem ele simplesmente só não tem um amor correspondido ou aceito socialmente e é isso quer dizer ele já demonstrou uns traços de ter uma crise existencial por saber de mais coisas do que deveria assim como o Sans original fez que assim supostamente fez porque é muita coisa da fandom mas enfim ele tem noção de que o universo dele é só mais um universo e que as coisas lá são planejadas e que ele está vivendo em um loop e ele está praticamente pirando mas não tem nada sabe e nem isso foi desenvolvido então assim simplesmente o Sans ele não não tem um ponto pra ele dentro dessa história ele é só o Sans ele está ali pra ajudar no engajamento quer dizer ele até que tem uma função mas depois a gente fala disso que eu agora não mas enfim a autora publicou algumas coisas publicava alguns desenhos soltos respondia algumas asks ela fazia alguns mini comics falando da história por exemplo do Metatom e da Toriel publicou vários pedacinhos do comic do Metatom e do Papaios aos poucos e mais tarde publicou oficialmente o capítulo 1 da história de Underlust que ela não estava conseguindo fazer sozinha então ela pediu a ajuda de uma outra artista que eu vou colocar na tela mas basicamente depois desse primeiro primeiro capítulo do comic que seria o comic oficial ela simplesmente abandonou a conta devido a problemas psicológicos e agora que a gente vai entrar mais nos problemas que estavam envolvendo esse universo todo enfim eu esqueci de concluir o que eu queria falar sobre a história mas basicamente o objetivo dessa história era mostrar a esses personagens formas de superar os traumas deles através da Friske que serviria como uma conselheira um conselheiro enfim e esses personagens iriam superar esses traumas iriam perceber que eles não eram só objetos eles são seres humanos no caso são monstros e que eles tem sentimentos e tudo mais e que seria tudo uma jornada para poder superar os próprios traumas e se aceitarem e se amarem no fim e ter um grande final feliz porém a autora nunca chegou a terminar essa história tudo bem agora sim nós podemos ir para os grandes problemas primeiro problema é o envolvimento de personagens de Undertale dentro de uma história de um contexto tão pesado porque realmente são personagens muito inocentes com um público grande infantil e colocar eles dentro de situações tão pesadas tão sérias principalmente com conteúdo maduro realmente provocava desconforto em muitos desses fãs então quando o fã falar assim ah eu não gosto de The Lush mesmo conhecendo a história faz sentido porque realmente você tem motivos para não gostar disso outro grande motivo de debate também foi a forma que a autora lidou com esses traumas dentro da história dela porque são situações muito pesadas então você tem que lidar com elas dentro da história com muita cautela independente de qual mídia você esteja escrevendo o personagem tanto se for uma obra livro tanto se for uma obra em cómic uma obra em série você precisa tomar cuidado na hora de escrever sobre esses tópicos sensíveis e muita gente dizia que ela escrevia de uma forma muito superficial de uma forma que os personagens pareciam muito romantizados parecia que estava romantizando esses problemas eu não posso dizer com toda propriedade o que eu acho sobre disso porque eu não tenho muita experiência em escrever histórias quer dizer eu já escrevi muita fanfic na minha vida e realmente eu faço fanfics legais só que eu não sei eu não tenho base para poder falar sobre como lidar com esses assuntos porque eu não sou uma pessoa profissional e eu também eu não sei gente eu não sei fazer isso então às vezes tem pessoas que falam que essa não lidava direito com esses traumas eu pessoalmente gostava da forma que ela lidava porque parecia algo bem sério mas ao mesmo tempo eu entendo de onde eles podem ter tirado isso eu também não tenho muito baseamento nesse assunto então minha opinião nem vale de muita coisa quanto a isso mas eu não eu me sentia bem representada por alguns personagens dentro dessa história e eu conseguia me identificar com eles então pra mim eu não senti muito esse problema e agora vem a pior polêmica de todos o pior problema que rodeia toda essa história que se você entrar na conta dela você vai ver que é verdade se você pesquisar o nome dessa artista no Google e pesquisar com as palavras corretas você encontra essas coisas mas basicamente a Sheme Cave ela tem um histórico desde antes dela fazendo The Lust dela fazer conteúdo maduro principalmente com personagens de Undertale e isso traz um grande pé atrás principalmente por conta do tipo de história que ela está escrevendo mas também porque ela fazia muito conteúdo font-sext que pra quem não conhece é um ship um casal entre Sons e Papyrus que são irmãos e tinha conteúdo maduro disso pra simplesmente todo lado do perfil dela ela só fazia isso e tipo assim eram coisas que envolviam outros universos envolviam outras AUS e Underlust infelizmente não foi diferente naquela época estava famoso fazer a sua própria versão das AUS de Undertale você podia ter a sua própria AUS era muito comum principalmente entre artistas então ela fez Underlust com esses problemas só que ela já tinha o Lush Suns e o Papyrus só pra poder fazer esse tipo de conteúdo maduro inclusive entre si mas também entre personagens de outras AUS e personagens de outros artistas amigos dela que também faziam esse tipo de conteúdo com os próprios Suns e Papyrus das AUS deles e isso por si só já é algo completamente problemático nem se ela fosse autora de Underlust só dela ter um perfil que publica esse tipo de coisa não é bom entendeu porque quer dizer não faz bem pra saúde ver esse tipo de conteúdo mas se não fosse sobre um assunto problemático até que ia o único problema sério mesmo é que é o Suns e o Papyrus eles são ambos personagens assim de uma obra focada muito focada pro público adolescente público infantil mas também chega no público adulto e além disso eles são irmãos então tipo assim é algo muito errado cara e ela fazia isso entre os Lust Suns o Lust Papyrus ela fazia entre os Suns do original e o Papyrus do original mas também pegava esses quatro Suns que eu falei e Suns e Papyrus e colocava pra fazer isso com outros personagens de outros perfis de outras pessoas às vezes ela fazia collab com outros artistas que faziam a mesma coisa e um artista mandava uma página com o estilo deles e ela ia completar o comic com outra página no estilo dela e eles ficavam criando correntinha de histórias e tipo assim esse conteúdo se não me engano tá até hoje lá no perfil dela porque ela não removeu muita coisa se você procurar no Google com as tags corretas você acha esse conteúdo porque esse realmente era o passado dela nessa comunidade de Undertale e tipo assim pra um universo focado em tópicos tão pesados ela tinha que ter um pouco mais de responsabilidade tanto pra lidar quanto esses assuntos tanto pra escrever esses personagens porque isso simplesmente é nojento sabe e assim por conta desse passado dela por conta da suposta forma porca que ela lidava com a história dos personagens e por conta desse desenvolvimento de personagens que estavam muito ligados com o público infantil principalmente naquela época que era por volta de 2016 ou 2017 tava fazendo muito sucesso no YouTube que tinha muito acesso as crianças tinham muito acesso a isso então assim era muito fácil criança poder achar esse conteúdo ter acesso a ele e isso não era bom ela já deixou no perfil dela claro que ela não apoiava menores crianças indo no perfil dela ela falava que não quero vocês aqui eu não gosto de crianças frequentando o meu perfil mas um aviso de que a criança não pode ver não vai parar ela então tipo assim é um negócio muito complicado pra vocês terem uma ideia eu conheço gente que teve acesso a isso quando tinha por volta de tipo uns 10 anos por causa da comunidade de Undertale do Amino há muito tempo atrás e tipo assim é claro que o aplicativo tem restrição de idade pra maiores de 13 só que as crianças não vão obedecer isso entendeu então tipo assim por estar ligado com o conteúdo que essas crianças gostavam é mais fácil a criança ter acesso a esse tipo de coisa e assim isso não faz bem isso não é legal porque é conteúdo pra adultos mas é claro que a gente também não pode responsabilizar só o artista quer dizer Undertale tem um público adulto muito grande e a culpa da criança estar vendo aquilo é os pais que não estavam monitorando o que aquela criança estava vendo na internet então tipo assim é uma coisa muito complicada porque é um assunto que atinge esses dois tipos de público diferentes assim como o exemplo que nós temos mais recente de A Base in Digital Circus e tipo assim eles estão fazendo muito conteúdo maduro da Pomini e a Pomini é uma personagem que tem um público infantil muito grande por causa do público principal da série que são um público adolescente que atinge tanto os adultos quanto as crianças então tipo assim é uma coisa muito complicada que você não sabe se você responsabiliza o autor por causa disso ou não é algo que é muito motivo de debate mas enfim o que mais preocupavam as pessoas desde a época que a produção ainda estava ocorrendo é que a autora desenhava esse tipo de conteúdo maduro com esses personagens e depois passava a tratar de assuntos pesados logo em seguida dentro desse próprio universo então isso deixava as pessoas confusas e deixavam as pessoas incomodadas eu lembro que ela recebeu ela aparentemente recebeu ameaças de desviver das pessoas nas asques dela tinha gente dizendo coisas horríveis para ela tinha gente apoiando o universo dela então tipo assim era um público muito dividido por outro lado quem gostava do universo dela pegou um apego emocional muito grande pelos personagens que foi o meu caso a história conseguiu me cativar eu amo completamente o Metatom e o Papyrus dentro desse universo principalmente o Metatom eu adoro o personagem dele de verdade eu me identifiquei com muitas partes da personalidade dele então tipo assim é um negócio muito complicado por causa desse histórico problemático da autora só que ela soube fazer um universo que na minha opinião foi sim bem desenvolvido apesar de todos esses problemas e você não consegue decidir se você odeia pelos problemas da autora ou se ama pela própria história pela própria obra haviam pessoas principalmente as pessoas que haviam sofrido algum tipo de violência no passado que falavam com ela que esse tipo de história os deixavam desconfortáveis falavam na comunidade de Undertale que não gostava dessa história por causa da forma que lidava com esse trauma com esse problema só que por outro lado no perfil dela sempre aparecia a gente agradecendo ela por ter feito essa história tinha uma menina também que mandou um texto pra ela sobre todo o problema que ela passou na infância com um parente e que ela finalmente teve coragem de falar a verdade pra mãe dela eu acho e ela agradeceu profundamente a Chemi Cave porque foi por conta da história dela com o Metaton que ela teve coragem de falar sobre esse problema e pedir ajuda da família então tipo assim por um lado houveram pessoas que se sentiram desconfortáveis com a forma que essa história foi contada mas por outro tinha gente agradecendo a ajuda que ela deu porque fez eles se sentirem escutados representados e fez se darem coragem pra poder falar sobre isso e que ajudou muitas pessoas também eu lembro que ela publicou no passado eu vou colocar os prints todos durante o vídeo mas ela publicou no passado uma pessoa falando com ela que odiou a forma que ela escreveu a história do Metaton e que a Chemi Cave provavelmente nem fazia ideia de como era passar por algo assim e aí a Chemi Cave ela postou algo com um deixando meio implícito de que ela sabia assim o que era isso então mais tarde eu acho que ela mencionou algumas vezes no perfil que ela sabia exatamente qual era a história do Metaton e que se sentia muito próxima dele então tipo assim ela tinha proximidade com essas coisas e isso já era um trauma da Chemi Cave que ela provavelmente estava tentando superar através de Underlust a Chemi Cave também tinha muitos problemas com depressão ela às vezes sumia por meses da conta dela e depois voltava e depois sumia de novo até que depois de um tempo ela fez uma última postagem contando sobre o que aconteceu nos últimos meses e que ela tentou cometer aquilo e ela estava buscando ajuda psicológica ela estava procurando apoio e que ela teria que sair da produção de Underlust ela não ia fazer mais os comics porque não sentia que desenhar esse tipo de conteúdo fazia bem para a cabeça dela eu não sei mas eu senti uma leve sensação de que ficar revivendo os traumas dela também não fazia bem para a mente dela e é por isso que ela resolveu deixar Underlust para trás ela nunca disse nada disso mas eu tenho a sensação de que ela queria usar a história desses personagens como forma dela se sentir melhor com a história dela mesma sabe para ela poder se sentir mais ouvida se sentir mais representada então sei lá eu não acho que justifica as coisas que ela fazia na conta dela no passado não acho que justifica o conteúdo maduro que ela desenhou mas ao mesmo tempo ela não estava bem mentalmente então sinceramente ela não devia ter feito mas a pessoa não estava num estado mental bom então sei lá sinceramente não sei também havia um problema com a forma que ela desenhou a Kara que era uma personagem infantil com roupas tão reveladoras e a Frisk também ela adicionou a idade a Frisk e a Kara colocou as duas como 18 anos e assim eu me lembro que mais ou menos nessa época lá para 2016 isso era até que aceitável entre as fandoms só que realmente não é algo que deve ser considerado normal porque você está aumentando a idade de um personagem infantil para poder fazer entre aspas conteúdo maduro dele e tipo assim mesmo que ela não realmente tenha feito com eles dentro de Underlust ela já fez conteúdo com a Frisk fora de Underlust num comic adulto onde envolvia o Sans e o Papai Iris e tipo assim é algo muito estranho que é mais um motivo pelo qual as pessoas não gostam de Underlust mesmo com todos esses problemas Underlust continuou tendo uma comunidade grande de fãs por causa da sua história muito cativante personagens muito cativantes e assim muita gente se sente representada por essa história por esses personagens gosta da forma que foram desenvolvidos gosta da forma que o Papaius e o Metaton se desenvolveram que é o meu caso então simplesmente assim nunca foi terminada ela não tem um final não tem desenvolvimento de muitos personagens só que a autora quando ela se despediu ela falou que deixava a U como domínio público e todos os autores do fãs de Undertale poderiam desenhar e acrescentar nela o que eles queriam ela deixou nas mãos dos fãs e falou que vai focar em se recuperar mentalmente eu sei que ela já teve uma conta no DeviantArt que é um pouco mais recente e que fechou por volta de 2022 só que ela sumiu e simplesmente não vemos mais posts dela há muito tempo além de que na época que Underlust foi lançado houve sim muito problema muita conversa dentro da comunidade de Undertale porque as pessoas julgavam pelo nome pelas fotos dos personagens fazendo poses sugestivas e logo falavam ah isso daí é conteúdo maduro nós temos que zoar uma podridão dessa e aí eles ficavam zoando Underlust zoando a autora falando que era nojento e tudo mais e eu lembro que muita gente na época brigava com as pessoas por causa disso falando que você está julgando a aula pela capa porque não é sobre isso porque tem uma história profunda só que na verdade mesmo não sendo sobre isso e tendo uma história profunda realmente eles não tiraram isso do nada tem sim conteúdo maduro dentro disso e muito disso se deu ao fato de que as fãs fã girls dos sãs da época juntavam vários sãs das aús e aí eles pegavam os sãs de Underlust e retratavam ele só como um personagem simplesmente pervertido e aí colocava ele pra flertar com outros sãs então as pessoas ficavam eca que nojo que ao esquisita que coisa estranha e aí acabava que ninguém desenvolvia interesse em saber sobre o que que a história da ao era porque eles sempre pensavam que era só um negócio superficial de conteúdo maduro e é isso simplesmente foi eu lembro que também tinha um grupo absurdo de gente pra poder defender Underlust e falar que era uma história maravilhosa e que brigavam muitas vezes essas pessoas que falavam que era uma porcaria essas pessoas que falavam que era maravilhoso ficavam brigando entre si porque a maioria dos que falavam que era uma porcaria nem sequer tinham dado chance pra poder olhar mas o pessoal que falava que gostava realmente tinha olhado e conhecido a história de verdade porém hoje em dia o pessoal foi atrás das informações e achou vários motivos pra realmente não gostar então até que tá bem dividido e com razões boas eu não culpo as pessoas por não gostarem desse universo e também além de tudo a autora abandonou esse universo ela não tá mais na produção dele e deixou nas mãos dos fãs então se nós fãs queremos por exemplo ah eu não gosto dessa parte da história eu acho que não é necessário eu vou remover a gente pode simplesmente entrar num consenso e remover ela claro que sempre vai existir um underlunch original mas você pode criar uma variação dele como tem outras pessoas do tumblr aí fazendo então tipo assim você tem a liberdade de adicionar mais na história tem a liberdade de tirar mais da história e isso faz parte porque agora é um domínio da comunidade não é só de um autor a mais ela nem sequer tá mais trabalhando nisso então eu acho que vale a pena esquecer muitas dessas coisas que ela cometeu essas coisas que ela fez pra poder continuar essa história que por sinal é muito boa só que tem esses problemas e esses envolvimentos com a autora mas pelo lado bom ela já saiu da produção e deixou nas nossas mãos então se nós quisermos apagar muitas das coisas que aconteceram dentro dessa história que nós não conseguimos ficar confortáveis com isso por exemplo a roupa da Kara que eu acho um absurdo a gente pode e nós podemos desenvolver personagens que não foram desenvolvidos como por exemplo o Sans ou o Eswar e isso é muito legal bem-vinda a uma fandom fandoms são incríveis tinha muita gente falando que ela desenhava escrevia o Metatom como um personagem super reservado traumatizado pra depois ir e usar ele também pra fazer esse conteúdo maduro o que é mentira porque ela nunca desenhou esse tipo de coisa com ele mas eu acho que as pessoas dizem isso por conta do beijo do final do comic que ele dá um beijo no Papyrus estando traumatizado e assim as pessoas ficam um pouco confusas com isso porque supostamente era pra ele ser um personagem traumatizado mas justamente gente pra fazer um comic daquele tamanho você tem que trabalhar por meses principalmente se você for um artista que você tá fazendo sozinho você tá na sua casa no seu quarto produzindo um comic então tipo assim ela provavelmente tava há meses esperando pelo fim da história pra não colocar pelo menos um beijo no final eu dou o desconto só por causa disso ah não gente mito ela já fez sim com o metatom uma vez mas não foi com o lust metatom graças a Deus porque senão aí sim ia ser um negócio muito esquisito foi com o metatom de undertale original que é naquele comic que eu falei que tem a frisky e que é muito perturbador eu sugiro que vocês não vejam porque não vai fazer bem pra cabeça de vocês mas enfim ela se envolveu em muita polêmica antes e durante a criação de underlust ela desenhava esse tipo de coisa e aparentemente no perfil dela do DeviantArt ela continuou postando mesmo separada dessa identidade de Chemi Cave autora de underlust ela desenhou até mais ou menos por volta de 2021 2022 e ela fechou a conta dela não tem mais publicações lá eu não tenho certeza se eu deveria postar ou não porque talvez ela gostaria de se desvincular dessa imagem só que ao mesmo tempo é impossível de encontrar exceto que você realmente entre lá no perfil dela no Tumblr olha lá o blog que ela postou o último blog de despedida e ela fala assim gente por enquanto eu vou ficar aqui no perfil do DeviantArt me sigam por lá vejam as minhas postagens lá e tudo mais aí eu cliquei e tipo ela tava postando até pouco tempo atrás a arte dela avançou pra caramba inclusive mas é isso o que eu acho que continua prendendo as pessoas em underlust o que continua fazendo as pessoas voltarem pra esse universo e continuarem dar atenção pra ele não são nem os problemas da autora porque comparado com a fama do universo em si os problemas dela são até bem desconhecidos mas sim o poder que os personagens dessa obra tem de cativar a gente de conseguir chamar nossa atenção principalmente o Papyrus e o Metatom que simplesmente tem um desenvolvimento muito fofo tem uma superação de trauma que foi rápida foi até um pouco simples mas que foi muito adorável que tinha um potencial pra ser assim um casal perfeito que podia ser visto várias e várias vezes nos comics que eu não ia cansar de ver e é uma pena que ela tenha abandonado essa história logo num ponto tão importante que foi logo no primeiro capítulo oficial da história só que eu entendo também que ela não estava bem psicologicamente muitas das coisas que ela fez não podem ser justificadas por a gente ter que reconhecer que a menina não estava bem então é sim um assunto muito complicado mas enfim a história está nas nossas mãos agora se a gente quiser escrever sobre ela se a gente quiser mudar algo sobre ela a gente pode porque simplesmente é domínio público acho importante ressaltar também que dentro dessa história muita coisa era séria muita coisa era com intenção de ser um conteúdo maduro e muita coisa também era sátira como por exemplo essa coisa do ar em real é uma informação oficial é algo que realmente existe dentro desse universo só que novamente é para as pessoas rirem porque é algo tão bobo tão estúpido que é engraçado tem o Bunger Pentes também que o sonho dele era ser ator de filmes você sabe e tipo são coisas que simplesmente é um estilo de piada que assim eu não acho graça mas ela achava enfim é por isso que tem tanto problema que você não entende se certas coisas são sérias se certas coisas são piadas se ela não leva o universo que ela cria a sério é simplesmente muito confuso para mim mas enfim realmente não dá para deixar essa história toda para trás porque o desenvolvimento do Papyrus e do Metatron é a coisa mais linda que existe no mundo eu só não caio matando o pau nessa aula porque os personagens são muito cativantes porque de algum jeito ela conseguiu fazer algo que veio de um lugar tão estranho sabe com raízes tão problemáticas ser algo bom e eu não sei nem como que ela conseguiu fazer isso cara porque nunca no mundo eu ia gostar de algo ligado a essas coisas só que Underlunch conseguiu fazer isso porque realmente é um universo bom só que é um universo com conteúdo sério você tem que chegar lá já sabendo das coisas que ele tem e assim algo me diz que se ela continuasse produzindo a gente ia ter resultados muito adoráveis pelo menos até o final da história eu queria muito que a Toriel descobrisse que Rose é na verdade o Ezreal que ela perdeu que nunca teve o nome porque ela nunca colocou o nome nele eu queria que o Metatron superasse todo esse trauma queria que o Papyrus pudesse se sentir amado sem ter que fazer esse tipo de coisa para as outras pessoas e isso dá a entender que ia ser resolvido por meio da Frisk porém nunca aconteceu porque a gente nunca conseguiu ver um final infelizmente uma vez eu vi na internet que no final da história do Metatron poderiam acabar com ele tendo a opção de sair do corpo dele pela alma estar finalmente restaurada ai eu esqueci de avisar que ele não podia sair porque a alma estava trincada então ele estava preso mas enfim ele teria a opção de sair e só não ia sair porque ele queria ficar porque ele se sentia confortável naquele corpo e isso para mim é a coisa mais linda do mundo mas enfim gente o vídeo está acabando eu levei por volta de uns 3 meses para produzir ele no total espero que eu tenha ajudado vocês a abrir os olhos sobre o Underlust sobre a verdadeira história mas tomei os problemas espero ver vocês nos próximos vídeos e fiquem de olho para os próximos que vão sair um beijo tchauzinho tchau 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 tchau